Nobres colegas, senhor presidente, olha, eu queria deixar aqui bem claro para a população de Serra do Ramalho, quando se fala tanto na emenda impositiva, concordo plenamente com os vereadores, mas também eu queria aqui dizer que nós não somos contra os benefícios de Serra do Ramalho, até porque quando a gente vota o orçamento 100%, já estamos dando os direitos ao prefeito trabalhar em Serra do Ramalho, em nenhum momento impedimos de trabalhar, agora a política se funciona dessa maneira, não só aqui em Serra do Ramalho como em Brasília e tudo quanto é canto, existe oposição, existe situação e somos amigos amigos um do outro, agora cada quem está vendo o seu lado, não adianta ninguém vir aqui tirar proveito e dizer à população que nós somos contra os benefícios. Não, eu nunca fui, inclusive também tenho cinco mandatos, quatro de vereador e um de vice-prefeito e nunca fui, nem uma vez, contra um projeto do povo de Serra do Ramalho. E vou estar sempre, enquanto eu estiver aqui, ajudando o povo. E minhas portas estão abertas ali daquela comunidade. Naquilo que eu posso ajudar, eu ajudo. E não sou puxa-saco de prefeito, nem fiz nenhuma roda com o prefeito, nem fiz reunião com o prefeito. Eu voto da maneira que eu quero votar. E ninguém me pede, não sou mandado por deputado, nem canto nenhum, nem por prefeito por ninguém. Voto a favor do povo. Minha decisão é minha e Deus sabe muito bem do que eu estou falando. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado.